E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar aqui com a nossa caranga véia, né? Aí, pegou. Vamos seguir viagem. Vou tentar andar o máximo possível aí sem ficar parando. Embora eu já tô vendo um posto de gasolina lá na frente, né? É meio difícil não parar. Bom que a gente já dá uma abastecida aí no nosso carro. E tá, sentindo umas pedras ali, mas não deu nada não. Acho que tá bem equipado aqui atrás, né? Tô carregando bastante coisa. A gente tem comida, bebida, gasolina. Tem um carro aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não tem nada de interessante não. Vamos acender o farol aqui. Já vai escurecer. Bom, vamos parar no posto então pra dar uma abastecida, né? Bom que a gente já come, bebe. Eu tô precisando fazer xixi também. Então aqui é o lugar certo pra fazer tudo isso. Nossa, tem um negócio no meio do caminho aqui. Eita, poxa. Saiu de cima ali? Acho que saiu. Aí, aqui tá top já. Bom, beleza. Deixa o carro dando uma resfriada no motor aí também, né? O bichinho tá trabalhando que nem doido. Já vou abastecer ele aqui. Deixa eu dar uma olhada. É, tem essa gasolina aqui. É, tudo é gasolina no final das contas, né? Vou abastecer com essa daqui. A gente gastou mais... Ai, filha da mãe! Que isso, véi? Nossa, que susto, véi. Apareceu um monte de zumbi aqui do nada. Eita, poxa. Tá cheio de zumbi aqui. Ai, sai fora, véi. Nossa, corre, 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 corre. Eu sabia que isso ia acontecer uma hora. Era só eu parar que eles iam vir. Pera aí, vem um monte de cada vez. Vem aqui, vem. Vem, gracinha, vem. Vem que o que é teu aqui tu vai achar. É, mas pera aí. Esse tanto aí vai ser difícil. Sai, sai, sai. Eita, eles dão bastante dano, hein? Vem, vem, vem. Vem, vem. Toma, toma, toma. Toma. Sentei todo mundo na porrada aqui. Caraca, véi, que susto. Eu parei pra abastecer o carro. Vem uma tropa do nada. Ai, calma lá. Deixa o coração voltar. Deixa eu abrir a porta pra esse aqui, ó. Nossa, eles vêm correndo, né? Eu te ajudo e tu me agradece desse jeito. Toma, toma. Toma, dona Maria. Onde é que eu tô? Ah, rapaz. Tá achando que o quê aqui é pouca coisa, é? Aqui eu dou cacete nesses bichos tudo. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que a gente tem? Ó, tem a bandeira da França aqui, ó. Interessante. Vamos botar do outro lado o carro. Pena que não tem a do Brasil ainda, né? Aí, ó. Bota aí. É, o que mais que a gente tem aqui, ó. Tem um azulzinho pra pintar. Quanto de azul que tem aqui, será? Ah, 62. Talvez dá pra pintar o carro todo. Deixar na mesma cor. Aqui a gente tem outro rádio. Tem outro caracol. Opa, olha o que que eu encontrei aqui, pessoal. Ah, agora sim, hein. Agora eu achei que eu tava procurando. Agora sim, eu gostei de ver. A 47 é o porte do... Bom, a gente tem 30 balas aqui na nossa cá. Tá legal. Tem bastante bala até. Deixa eu ver. Onde é que eu vou deixar essa arma? Tinha que ter um inventário, né? Pra gente poder guardar as coisas. Pera aí, deixa eu desequipar ela. Eu vou botar aqui dentro. Sabia que era lugar ruim, né? É um lugar ruim de pegar na pressa. Deixa eu ver. Acho que eu consigo botar ela no ladinho aqui. No banco do carona. Pera aí. Aí, ó. Deixa ela aí no banco do carona. Ali é um lugar mais interessante. Deixa eu ver. Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Bom, deixa eu comer alguma coisa. Opa! Não acredito. Achei outra. Ó, tô ouvindo zumbi. Opa! Olha eles aí, ó. Hora da gente testar nossa arma. Ai, corre! Ai, tomei. Vocês tão correndo demais, hein, gente? Nossa! Eu joguei a arma no chão. Nossa, só... Caramba, velho. Usei toda a minha inteligência agora. Acho que não é assim que se usa uma arma, né? Eita poxa! Vem, vem! Cai dentro, cai dentro. Vem, vem, vem! Faz a fila. Calma aí. Calma. Muito zumbi. Vem, vem. Olha esse paniquete aí, ó. Vem, gracinha. Vem. Ai! Calma aí. Quase tomei. Aí, foi. Me sobrou 11 balas ainda. É, parece que agora eles tão vindo em ordem. Opa! Olha aí, ó. Outro carrinho. Ah, esse aqui tem porta. Boa! Tá precisando de uma. Tá, calma aí. Deixa eu... O carro tá até se tremendo de medo aí, ó. Que isso? Ah, deixa eu pegar essa portinha aqui, ó. E botar aqui no meu agora. Aí. Beleza. E dá pra abrir e fechar. Legal. Bem interessante. Gostei. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. É, buzina... O que que é isso aqui? Ah, não. Esse aqui é do outro carro lá. Achei que poderia ser... Um pente de munição, né? Pô, legal, hein? Agora eu tô bem armado. Só que eu acho que a porrada ainda é mais eficiente que a arma, hein? Queria falar nada, não. Tinha que ser uma bala na cabeça e já matar. Ah, tá. Pera aí. Eu preciso tirar uma água do joelho. Vamos esvaziar a bexiga aqui. Nossa, pera aí que eu tô me mijando aqui. Tá batendo na grade. Tá respingando em mim de volta. Ó, tem algumas coisas ali atrás, ó. Vou dar uma olhada. Pô, interessante. Agora eu sei que nesse exposto de... Opa! Calma aí. Cadê minha cá? Pega a arma. Chega aí, meu querido. Toma pra ti. Morre! Morre! Que isso, véi? Quer me dar um beijo, é? Aquele lá acho que não me viu. Se não me viu, tá tudo ok. Tá, deixa eu largar a arma aqui. Será que se atirar nesse posto de gasolina, ele explode? Deveria, né? Ou não, né? O quão realista é atirar numa bomba, ela explodir. Bom, deixa eu ver. O que que é esse negócio aqui? Ah, isso aqui é outro farol pro carro. É o pisca, na verdade, né? Tem mais um aqui também. E o que que seria isso aqui? Ah, será que é outro LED? Pera aí, deixa eu dar a volta por aqui. Por aqui não tem zumbi, né? Pera aí, deixa eu largar esse negócio aqui. Boto outra hora no carro. Deixa eu dar uma olhada naquele outro LED lá, pra ver que cor que ele é. Se for azul, a gente fechou o kit do carro já. Se for qualquer outra cor, vai ficar... Ah, não. Isso aqui não é a barra de LED. Isso aqui é um metal. Achei que era outra coisa. É, não. Nada a ver. Então larga. Eita. Isso, faz barulho e chama o zumbi. É, deixa eu continuar abastecendo o carro. Que eu não terminei de encher, né? Tomei um susto daquela horda que veio primeiro. Tomei enchendo os tanques. Aí. Beleza. Terminei de encher aqui. Fechar a tampa. Bom, quantas balas que sobrou nessa daqui? É, sete balas. Eu vou botar essa daqui no banco de trás. Deixa aqui. A outra eu levo comigo na frente, né? Talvez ajude mais aí se vir uma horda muito grande. Mas eu vou tentar sair na porrada com eles mesmo. Porque, sei lá. Eu acho que é mais econômico. Aí, joga fora isso aqui. Deixa eu tomar uns refrezinhos aqui pra tirar a sede agora. Joga fora. Tomar um de uva. Tomar um outro aqui. Bom, acho que é isso. Agora eu tô bem abastecido. Pô, já anoiteceu de novo, hein? O tempo passou rápido. Bom, vamos continuar nossa viagem aqui. A gente matou aí um monte de zumbi já. Tchau aí, amigo. Fui. Não vou ficar pra contar a história, não. É... Minha cá tá aqui. E a outra cá tá aqui. É, beleza. Não caíram, tá tudo certo. É, na verdade, outra coisa que eu tinha que achar também pra trocar aqui no carro é as rodas, né? Vou pegar essa bonitona aqui. Com aquelas fininhas ali do outro carro ainda. Eu vi que parece que em breve aí vai sair um carro novo também. Opa. Um carro capotado. Passa reto. Opa, opa. Ai, 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 ai. Segura, 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 segura. O que que aconteceu? Ah, não brinca. Estourou um pneu. Nossa, véi. Opa. O que que houve? Ah, pronto. Reboca não consegue subir com o pneu estourado. Aí sim, hein. Ainda bem que eu ando com o step aqui. Vamos tirar fora aqui essa carniça. Opa. Ah, sim. Vou botar o cone pra sinalizar pra quem. Tá só eu aqui na... Na rodovia. Aí, ó. Viu como é importante andar com o step? Pelo visto aí os pneus estouram. Também essas ruas tudo esburacada. Nossa, o negócio ficou meio pulando ali. O que que tá acontecendo? É, não entendi. Será que tá com muito peso aí no reboque? Ué, agora parou. Ele quase bate no poste, né? Será que... É a velocidade, eu acho, ó. É, a velocidade tá fazendo pular. Eu vou mais de boa, então. Não vou correr tanto. É, eu tô vendo que o nosso objetivo ali... A gente já tá com 32 quilômetros. E parece que a gente vai ter que sobreviver, ó. Mais uma noite ainda, depois de 50, né? Parece que o negócio vai ficar louco aí pro nosso lado. Que doideira, hein? Vamos dar uma ruchada aqui, então. É, daí eu falo nisso. E olha o que me aparece aí no caminho. Uma garagem. Beleza, né, jogo? Por que que tu não... Não me oferece aí que eu não aceito, né? Vamos parar aqui, ó. E é isso, cara. Vamos abrir as portas aqui. Tem zumbi aí, será? Aparentemente não. O que que a gente vai ter aqui? Deixa eu dar uma olhada. Bom, eu preciso tirar a ferrugem daqui, né? Cadê? Eu tô com um capozão aqui. Aí, ficou zero bala. Essa roda aqui. Aí, agora sim. Ficou top. Ah, a tampa traseira que eu peguei aqui também. Aí, agora sim. Bom, acho que é isso, né? Beleza. Deixa eu botar esse negócio aqui atrás. Quando precisar, eu já levo comigo. Agora eu preciso de uma buchinha pra dar uma limpada aqui. Lumpa aí, ó. Olha. Reflexo que ficou. Caraca. Bonitão. Vamos passar aqui também, ó. Ixi, acabou aqui o sabão. Vamos pegar outra. É, tem que cuidar que já vai anoitecer. E os carinhas já vão atrás de mim, né? Uma zumbizada doida. Aí, beleza. É, o que que mais tinha aqui? Ah, deixa eu limpar esses vidros também. Aí. Tem um pau da frente aqui que tá bem feio. Top. Joga fora isso aqui e pega outra. É, o capô já foi... É, o que que mais que era? Acho que era isso, né? Ah, a roda aqui. É, não. A roda não dá pra passar. Deixa eu levar uma buchinha dessa comigo também. Esponjinha sempre bem-vindo. Agora eu preciso de uma outra roda reserva. Deixa eu dar uma olhada. É, talvez não precise da roda, né? Só o pneu ali já basta. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Aparentemente não. Só gasolina misturada com xixi. Deixa eu ver. Tem a cor do meu carro aqui? É, parece que não, né? Tem essa cor aqui. Mas ela parece que é... Mas esse laranjinha aqui até que ficou legal, né? Acho que eu não vou mexer, não. E agora? Será que se eu botar isso aqui... Fica mais na cor do carro? Olha, não é que ficou? Hum, rapaz. Então essa aqui é a cor do carro mesmo. Aí, ó, agora sim. Tá tudo da cor do carro. Então eu vou levar esse spray pra pintar as portas. Aí, bota aí atrás. É, deixa eu ver. Acho que não tem mais nada. Eu vou levar esse pneu reserva aqui comigo. Se der alguma zebra, né? Estourar outro pneu aí, eu tenho reserva. Bom, beleza. Vamos seguir viagem. Tô armado aqui, ó. Quero ver quem é que vai mexer comigo. Vambora. Tudo certo ali no reboque. Vambora. Estamos aí com 33,5 km andado já. Bastante coisa. Juntamos bastante tralha no caminho. Meu status ali tá tudo ok. Preciso parar agora. Só não quero parar na parte da noite, velho. Porque a noite é que tá complicado. Durante o dia eu ainda não vi nenhum zumbi. Só a noite mesmo. Só aquele esquema no sol aí, que nem no Minecraft. Ih, rapaz. Isso aí aqui ficou nublado. Ai. Nossa. Nossa, não. Caraca, velho. Tá de sacanagem. Nossa, velho. Meu carro tava bonitinho. Calma lá. Estourou um pneu em alta velocidade aí. É complicado, né? Só porque eu falei. Ah, vou levar pra um pneu. Porque vai que dá ruim. Nossa. Ó a roda onde é que veio parar. Vamos botar a roda aqui. É. Aqui tem pressa com o micro. Ah, não dá pra botar a roda com o pneu ali? É, tem que tirar. Aí, agora eu tô com o pneuzinho novo. Ixi, então onde que é esse negócio aqui? Ai, é a tampa do porta-malas, velho. Nossa, bugou dentro do chão. Não tô conseguindo pegar. Eita. Aí sim deu bom, hein? Deixa eu pegar meu vidro aqui. Peraí, esse aqui é o da frente. Nossa. O maká tá aqui. Ah, a outra tá ali. Beleza. Só porque eu falei que eu não queria ficar parado durante a noite. Aí, acontece isso. Prestes a anoitecer. Isso aqui. Nossa, voam as coisas aqui de trás, velho. É, mas eu acho que o mais importante tá aqui ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. As comidas tão aqui. A água tá aqui. Nossa, voou um negócio lá na frente. Vamos ver o que que é. Ué, é o nosso capô. Peraí, se isso aqui é o capô, que lá é o quê, então? Ih, meu Deus. Vamos botar o capô aqui. Ó, uma coisa que eu perdi foi o farol daqui. E o pisca daqui. O que que é esse negócio aqui, velho? Não tinha porta. Ah, é a tampa do porta-malas, né? Eu tô viajando. Nossa, o bagulho entrou dentro do chão. Complicado, hein? Ah, peraí. Cadê aquele binóculo que dá pra enxergar as coisas? Acho que é pra isso que ele serve, ó. Quando sofre um acidente. É, deixa eu ver. Cadê? Pô, ele tava por aqui. Ah, aqui é a buzina. Caramba, velho. Não sei cadê o negócio. É isso aqui, não é? Ah, aqui, achei. Eita, olha a lua. Eita, vai vir bicho. Certeza. Deixa eu ver. Tem algum item pra cá. É, eu não tô vendo nenhum item. A não ser o que tá dentro do chão aqui, ó. Que é a tampa do porta-malas, né? Mas não dá pra pegar. É, parece que eu peguei todos os itens já. Era só isso mesmo. Pô, sacanagem. Agora que o meu carro tava bonitinho. O negócio buga aqui. É, não dá pra pegar mesmo. Tá, vamos sair daqui porque... Tá anoitecendo. Ai, olha os bichos aí, velho. Corre, 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 corre. Nossa, velho. Nasceu a zumbizada. Nossa, interligar o farol aquela hora ali. Não ligou. Será que dá pra atropelar? É, até dá, mas o carro buga todinho. Melhor não. Ah, meu farol caiu, velho. Nossa, bater, desgracei o carro todo. Pera aí, vamos voltar ali. Não vou deixar a peça pra trás, não. Calma aí, zumbizada, calma aí. Vou voltar aqui, ó. Desligar não. Sai do carro. Vem. Vem que eu vou na mão. Vem, vem. Toma, toma, toma. Vai. Toma. Vem, eu treinei muito no lan house. Aqui, ó. Toma, tia. Toma, toma, toma. Toma. Ah, tá achando que o quê? Tem mais um vindo correndo ali, ó. Tá vindo ou não tá? É, aquele ali tá esperando eu dar as costas pra ele vir, né? Lá ele. Deixa eu pegar o farol aqui. Os farol na minha cara aqui. Eu vou ficar cego. Aí, beleza. O que que é esse negócio que caiu aqui também? Ah, lanterna traseira. Não, sai fora. Perdi minha lanterna aqui. É, nossa. Eu perdi os dois lados, véi. Por que o carro tá rebaixado? Ah, véi. Caiu a roda. Ah, não. Aí tá de sacanagem. É, não dá pra atropelar o zumbi não, hein. Pô. O carro parece que é de Lego. Desmonta tudo. Tá, eu não tô vendo o zumbi. Daqui a pouco vai vir a segunda horda. Cadê meu negocinho de ver o... Os itens. Cadê a roda? Cara, cadê a roda, véi? Mano, simplesmente a roda sumiu, tá ligado? Ela entrou no chão, evaporou. Será que tá embaixo do carro? Ô, esse negócio aqui me assusta. Parece que alguém é atrás de mim. Cara, não faz sentido, véi. Deixa eu largar esse negócio aqui. Vou ter que usar minha única roda agora. Eu tô sem step total. Nossa, era aquela roda bonitona ainda que eu perdi. Poxa. Tá, vamos seguir viagem aqui. Que negócio tá ficando tenso pro nosso lado. Eu nem vou andar tão rápido, porque vai que estoura outro pneu aí e dá ruim, né. Cês viram. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí a faizqueira que tá saindo. Ai, não. Pô, daí é sacanagem, tá, jogo? Aí é sacanagem. Sai do fogo da roda ali. Ai, meu Deus. É isso. Então o jogo acabou aqui, pessoal. É isso aí. Ô, meu Deus. Tá de sacanagem. Bota aqui meu ledzinho. Ah, perdi o de trás, véi. Não tô crendo no negócio desse. Caiu todas as rodas do carro. Mas que carrinho também, hein. Pô, cara, o que tá acontecendo, véi? Mas que o jogo não quer que eu chegue no final? Quanto mais perto, mais o carro estraga. Aí, o pior é que eu não tenho... Nossa, estourou os dois pneus da frente. Como isso? Ah, véi, tá sem roda aqui atrás também. Ah, jogo. Aí é demais também. Desse jeito eu vou ter que abandonar o reboque. O que que é isso daqui? Ah, é a portinha do reboque aqui. Ai, cara, complicado, hein. Complicado. É, onde é que será que eu voo mais coisa aqui? Deixa eu pegar meu aparelhinho lá. Cadê? Aqui. Cadê os negócios? Eu bati por aqui, ó. Ah, olha só. Ele só mostra até uma certa distância. Caramba, véi. Será que eu voo alguma coisa aqui por outro lado? Acontece, né? Nada. Nada. Não, é isso, né? As coisas estão caindo do carro e estão simplesmente sumindo, véi. Não tem lógica nenhuma. Meu LED traseiro aqui sumiu. Já estou ficando indignado, já. O cara leva 10 anos para achar as coisas para simplesmente sumir. E o carro está indo embora sozinho também. Pelo menos a roda traseira está... Não vou nem falar. Não vou nem falar. Ah, olha isso, véi. É a gasolina que eu vou gastar para chegar lá desse jeito. Cara, se tiver roda nesse carro aí vai me salvar, hein. Chegamos. Vou desligar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Essa porta não é do meu carro. A buzina eu não quero. O que é isso aqui? Bateria. Já tenho. Roda, 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 roda. Tem roda. Não tem roda. Essa porta aqui talvez... É. É do meu carro. Esse para-choque aqui eu acho que é do meu carro também. É, beleza. Tá, deixa eu ver. Tem outra bateria aqui. Aí é isso, né. Não tem roda. Opa, tem um posto de gasolina lá na frente. Lá vai ter roda. Eu acredito. Vamos lá. Uma hora a gente chega lá. Nossa, pior que o carro vai deslizando, tá ligado? Caramba, velho. Eu podia pegar as rodas do reboque ali. O meu medo é bugar também e tudo que tá nele voar. É, o bombe dá pra abastecer o carro ali no posto. Então o gasolina não vai ser o problema agora. Vamos lá, agora eu vou juntar umas 20 rodas e vou levar comigo. É o mais importante aí. Nossa, eu vou chegar nunca lá. Se for a pé eu chego mais rápido. Nossa, a roda vai tá toda com comida quando chegar lá. Ah não, não vai pra terra não. Se for pra terra vai ser pior ainda. Ah, velho. Meu carro tava tão bonitinho. Achei até uma porta. Agora acontece uma dessas. Mancada demais. O carro deu uma desalinhada, ó. Tá puxando pra esquerda sozinho. Essas batidas aí não fizeram bem pra ele, não. Aí, ó. Vamos parar aqui. Pior que já vai no ITC, né? Então vocês já sabem. Vai chegar a bichaiada aí. Nossa, nem pra frear tá bom. Oh, não acredito, velho. Olha o que eu encontrei aqui. Obrigado. Tava precisando. Aí, agora sim, ó. Bota aqui na frente. Tem outra roda aqui, ó. Ele tá mais levantado. Aqui. Boa. Tava precisando. Ah, nem vou tirar ferrugem porque já tô desencantado já. Perdi meus negócios bonzão ali. O carro tava bonitinho. Tava cuidando dele todinho. Agora eu só quero saber de terminar isso aqui. Opa. Essa tampa aqui. Ah, não é. Não é, velho. Pô, daí é sacanagem. Podia ser. Opa, mas essa aqui é. Essa aqui é. Ok. Naquelas garagens lá dá pra gente arrumar o carro agora. Tá, deixa eu ver. O que que é isso aqui? Ah, buzina. É, banco. Deixa eu ver. Motor. Não, tudo isso aí a gente tem. Tá, vamos dar uma arrumada aqui rapidinho e vamos seguir viagem. Deixa eu comer alguma coisa. Ó, outro óculos. Será que tem outra K aqui? Deixa eu ver. Duas turbinas. É, mas não tem arma aqui não. Tá, larga fora esse negócio aqui. Deixa eu comer uma um pouquinho. Aí, vamos tomar um refrizinho aqui. Tinha que abastecer o carro primeiro, né? É o mais difícil aí porque os bichos atrapalham. Joga fora esse negócio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos abrir aqui e já vamos botar uma gasolina. Nossa, gastou bastante, hein? Bem mais da metade do tanque. Um pouco mais aí a gente entrava na reserva. É, a nossa vida tá boa também. A gente tomou umas pancadas dos zumbis aí, mas não foi nada muito ruim pro nosso lado, né? Aí, beleza. Encheu o tanque. Tá, agora eu preciso de umas rodas reserva. Eu acho que não vai ter aqui. Deixa eu tomar mais um refrizinho. Tomar um de uva aqui. Nossa, já vai anoitecer, cara. Os bichos já vai vir. Deixa eu ver se tem roda aqui atrás. Sai fora. Deixa eu ver... Farol. Farol eu quero. Tô precisando. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Vamos largar fora antes de eles aparecerem. Bota aqui, ó. Mais um farolzinho. Aí. Cara, acho que eu vou levar essas rodas reserva. Porque vai que eu acho só o pneu. Sei lá, né? Essas rodas também já tá bem cuidado aí. Eu já fiz a limpeza nelas. Pera aí. Deixa eu só dar uma mijada aqui. Beleza, vambora. Vai, carrinho. Eita, achei que não ia pegar. Cara, como é que tá ali atrás? Tá pulando ali, mas tá indo. Vambora. Tô quase aí nos 40 quilômetros. Tô chegando perto já. Vou ruxar tudo que dá agora. Tentar andar mais pro lado da esquerda aqui. Precisa estourar um pneu num voo em cima do poste, né? Nossa, pipou pelo carro. Ah, véi. Pô, acabei de falar. Não, cara. Ah, o jogo tá zoando, véi. Não é normal, não. Furou o pneu do reboque agora. É, não tem o pneu reserva. E aí, como é que fica? Ah, véi. O reboque não anda agora. Cara, vou ter que deixar esse reboque pra trás. Mas não dá, véi. Tem cheio de combustível nele. Ih, caramba, véi. O que eu faço agora? O que que tem aqui? Cara, tem que abandonar esse reboque. Não tem jeito. Não dá pra manter... Opa! Que isso? Quase virou o negócio aqui. Não dá pra manter tanto... Se eu tirar essa roda aqui, ele não anda mais? Peraí. Tem uma roda maior aqui. Será que isso aqui não fica melhor nele? Deixa eu testar. O bagulho... Não sobe o asfalto, véi. Ele se recusa. Tá, e se eu deixar sem nada, será que ele anda melhor? Pô, não quero ter que abandonar. Ah, ele anda melhor sem, ó. Ah, beleza, então. Vai comendo a carcaça do negócio aí também aí. O importante é seguir viagem. Se eu soubesse disso, antes tinha roubado as rodas dele pra botar no carro. O carro que é o mais importante. Cara, será que tá estourando por conta da velocidade? Que eu tô andando rápido demais. O negócio tá... Comendo ali. Vou tentar andar mais de boa. Pra ver se estoura menos aí. Será que tem alguma roda aqui? Opa, pneu. Pneu. Pneu, pneu. Quero. Não vou nem desligar. Aqui é jogo rápido. Aqui é a roda dele. Pneuzinho, linguiçeta. Bota aí. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Aí, consegui tirar. Bota aqui. Tem que botar fora, né? Eu esqueço disso. Aí, beleza. É... Deixa eu ver o que que tem aqui. O que que é isso aqui? Ah, esse negócio que eu não quero. Tem alguma roda aqui? Não. Opa, kit médico. Bele... Ué? Ué? Como assim o telefone tá tocando? Ih, rapaz. Não entendi nada porque eu não tinha legenda, né? E eu não sou muito fluente no inglês, então... Se alguém souber, dá uma resumida aí nos comentários o que ele falou. Bom, vamos seguir viagem. Mandar mais de boa aí pra não furar o pneu. Tem que parar de falar essa frase, né, cara? Toda vez que eu falo, acontece alguma coisa. Tô achando que talvez esses pneus não sejam muito compatíveis com velocidade. Só esses mais grossão, que nem os da frente ali, ó. Que é desse carro mesmo. Porque até agora os únicos que eu não vi estourar foi eles. Ah, velho. Olha aí, ó. Tem que parar. Ali tem pneu, ó. Luz. Bastante pneu e eu tô precisando. Parar aqui. Tem pneu, tem roda, tem tudo aí, ó. Vamos pegar porque a gente vai precisar de bastante. Abre aqui. Pega mais roda. Deixa eu ver. Tem mais aqui, será? Uh, tem bastante aqui, ó. Mais roda. Mais roda. Vamos pegar tudo que dá porque o perrengue tá ficando aqui agora. Oi, tem dois carros dentro da garagem ali, hein. Gostei. É, deixa eu dar uma olhada. Mais roda. Uh, olha esse carrinho bonitinho, todo roxo. Deixa eu ver. Vamos ser rápido porque já vai anoitecer. Nossa, já anoiteceu. O jogo não perdoa, hein. É, beleza. Um banco. Tá, acho que é isso. Peguei bastante roda já. Tá nevando também pra ajudar. Vamos embora logo. Não vou nem pintar nada, tirar ferrugem. Vamos meter o pé logo. Pra gente achar mais um posto, a gente para pra abastecer e vai embora. Tá começando a congelar o asfalto já. Tá nevando, né. Eita, aqui é aquele asfalto que é meio ruim de andar. Cheio de barro e agora mais neve pra ajudar ainda. É, começa nem cheio de neve, gelo. Me guiando aqui só pelas luzes. Ah, não, véi. Tem um posto ali, cara. O que tinha que aparecer logo agora? Pô, a gente tá nos últimos oito quilômetros, véi. Não posso dar mole aqui e morrer pros bichos, não. Nossa, vai aparecer. Ou o grupo aqui. Ah, vamos parar. Vou ter que abastecer o carro, não tem jeito. Nossa, fiquei cego agora. Aí. Opa. Olha aí, que belezura. Bastante luzes. Assim que eu gosto. Amostradinho. Opa, já tem azul aqui. Vamos botar azul aqui. Aí. E mais um azul atrás. Deixa eu pegar aqui. Aí, beleza. Aí. Tá, por enquanto não apareceu nada. Mas já vão aparecer, eu tenho certeza. Nossa, congelou até dentro do negócio aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum macaque. Kit de primeiros socorros. Quero. Vamos botar aqui atrás. Deixa eu ver. Não tem nenhum macaque por aqui. Vamos comer alguma coisa? É, não apareceu nada ainda. Será que no frio eles não vêm? Bom, vamos dar uma abastecida no carro. Aí. Beleza. Fecha aqui. Bom, o carro tá abastecido. Cara. Deixa eu pegar uma roda dessa aqui. Eu vou carregar comigo aqui atrás. Oxi. Ui. Nossa, veio. Veio. Veio a tropa. Eu falei que eles iam vir. A tropa veio. Vem. Vem que aqui é o punhos de ferro. Vem que eu... Roda ali. Tem pra todo mundo. Vem que tem pra todo mundo aqui. Nossa, que bicho feio, cara. Agora eu vi bem de perto. Eles são feios pra caramba, velho. Vem, 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 vem. Vou pegar espaço aqui. Vem, mocinha. Vem. Vem. Toma. Aí, pra ti. Tu também. Toma. Isso aí, rapaz. Não vem se meter comigo, não. Se vier mais, aí vai tomar também. Ah, aqui tem mais roda. Nossa, a roda aqui tá... Tá morrendo já. Toda pixelizada aqui. Larga aí. O que apareceu aqui? Take. Poxa, dá pra jogar o lixo. Que útil que isso é. Vamos tomar aqui um refrizinho. Deixa eu ver. O que tem aqui? A calota... Nada de interessante. Deixa eu tomar mais um refri aqui. Aí, beleza. Tá, vamos meter o pé daqui. Bom, mas antes de continuar aí, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente continua aí no próximo vídeo. Acredito que seja o último. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! E aí O que é isso?